Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, futuros universitários, universitárias heróicas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de matemática para vestibulares com o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso, o objetivo, a ideia e a missão de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Hoje, amigos e amigas, uma questão clássica, questão da geração Sarriá. Quem não sabe, pesquisa, o que é geração Sarriá? Fulveste 1982. Eu sou da geração Sarriá, só entregando a minha idade aqui. Beleza? Então vamos à resolução dessa questão da Fulveste 82. Como sempre, a nossa querida Fulveste trazendo pegadinhas desde o enunciado. Então, questão número 23 da primeira fase do vestibular Fulveste 82 era a questão número 50. Questão 23 é da nossa playlist. Beleza? Para que os valores de A, para que valores de A, a equação x² mais ax mais A² igual a zero tem duas raízes reais distintas. Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva e tem pegadinha desde o enunciado. Vem comigo que eu vou te mostrar porquê. Vamos lá. Então, nós precisamos saber o valor de A para que a equação de segundo grau tenha duas raízes distintas, amigos e amigas. Qual que é a primeira pegadinha? Do enunciado temos essa equação x² mais ax mais A². Veja, que ele colocou no coeficiente aqui, o x e no coeficiente numérico, ele colocou a letra A. E isso confunde a nossa cabeça, porque a gente sabe que na equação de segundo grau nós temos a forma geral que costuma ser denominada como ax² mais bx mais c. Então, o coeficiente B ele chamou de A, o coeficiente C ele chamou de A². Então, o que eu sugiro nessas circunstâncias? Faz uma substituição para evitar complicações. Vamos fazer que A é igual a m. Aí, ficamos com a equação x² mais mx mais m² igual a zero. Ufa! Aí a gente não se confunde. Por quê? Para que uma equação de segundo grau tenha duas raízes reais, o seu discriminante, o Δ, deve ser maior do que zero. Assim, o Δ, que é b² menos 4ac, tem que ser maior do que zero. Aí a gente não se confunde, porque a gente substituiu aqui, tem a letra m agora. Então, o b é o m, e m² menos 4, que multiplica 1, que é o coeficiente aqui, o termo quadrático, que multiplica m², que é o coeficiente numérico. Então, isso aqui tem que ser maior do que zero. Desenvolvendo m² menos 4m², maior que zero. Aí nós temos a segunda pegadinha. Veja só. Menos 3m², maior que zero. Vamos raciocinar. Aqui nós temos o sinal de menos. Número 3. Então, nós temos menos 3. Menos 3 é um número negativo, que multiplica m². m² é o quê? Sempre é um número positivo. Qualquer número elevado ao quadrado é um número positivo. Então, o número negativo que multiplica um número positivo sempre vai dar o quê? Negativo. Então, é possível que o número negativo seja maior do que zero? Não. Então, o que a gente conclui? Que não existe um m ou a, no caso, no conjunto dos números reais, que satisfaça essa condição aqui. Olha só que questão pegajosa, amigos e amigas. Então, o nosso gabarito é a letra e. Para nenhum a real, essa equação aqui vai ter duas raízes reais distintas. Deixa eu ficar aqui do lado do gaba. Beleza? Questão pegajosa da Fulvestre. Espero que vocês tenham entendido e acertado. Se ficou alguma dúvida, manda o seu comentário. Lembrando a todos que o meu nome é Luiz Miranda e o meu compromisso de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E valeu! E valeu!